O principal pelo qual eu vim para o Chile foi para participar do Startup Chile, para poder expandir o projeto. Viemos para o Chile em busca de visibilidade, novas oportunidades de negócios e investimentos. O conhecimento para aprender como seria internacionalizar, lançar um novo mercado. Quando a gente fala do Brasil, da economia brasileira, inovação, tecnologia, talvez não seja a primeira coisa que vem em mente. Por outro lado, quando a gente chega aqui no Startup Chile e vê diversas startups brasileiras e tantos casos de sucesso de empreendedores brasileiros, que isso está sendo uma experiência tanto para a empresa quanto para as pessoas do time, para os outros brasileiros e para todos os empreendedores, uma experiência fantástica. Eu espero que cada vez mais nós tenhamos empreendedores de sucesso vindos do Brasil e que a inovação e a tecnologia seja uma coisa que esteja cada vez mais arraigada tanto na cultura trabalhadora do Brasil, quanto na própria economia brasileira. Venham para cá e venham, aproveitem ao máximo a experiência no Startup Chile. Aplicar para o Startup Chile, porque aqui a mágica acontece. A mágica acontece aqui, cara! É você! Ainda não aprendeu? Venha para cá, o Startup Chile!